E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu vou estar fazendo um review um tanto quanto nostálgico, isso mesmo, infelizmente na atualização 1.8 a Ganyloft optou por trazer um novo mapa e com isso substituir algum dos já existentes E o escolhido da vez foi um mapa extra, tempo extra, né? Não sei por qual motivo a Ganyloft fez isso, algum motivo ela teve, entretanto esse mapa sempre foi querido por nós, pelo menos nós BRs E o tempo dessa gameplay aí que tá rolando de fundo, que é uma gameplay que já tem no canal, né? Como não tem como eu voltar no passado e gravar uma gameplay desse mapa que não existe mais Eu peguei uma gameplay que já tinha no canal e tô trazendo aqui para vocês, como não tem mais como voltar no passado, né? Que nem eu disse E cara, assim, esse mapa ele era muito bom e nessa época aí dessa gameplay, você pode ver, cara, eu tô sem arquivo de FPS, tá cruzão e tá rodando de boa sem lag No mesmo dispositivo que hoje, quando eu vou jogar, dá um lag brutal e eu passo raiva, é tanto que eu tô há uns dias aí, eu tô há uns 15 dias, cara Sinceramente, sem estar jogando Modern Combat 5 Enfim, eu resolvi estar trazendo o review deste mapa, que ficará na nossa memória E também, caso haja uma grande comoção da comunidade, como já aconteceu em outros jogos, séries, etc Meus caras podem sim reverter a situação e trazer o mapa novamente Isso depende de vocês, depende da gente, de se organizar, ir lá na comunidade, né? Com um grande número de pessoas e falar Não, ó, tá vendo tudo isso daqui? Todo mundo quer esse mapa de volta, entendeu? Porque quem manda, na verdade, no jogo, são jogadores Sem jogador, o jogo não existiria Ou existiria e não teria público o suficiente e não renderia a Game Loft o lucro que ela tem hoje com Modern Combat 5 O mapa tempo extra, o pessoal gosta de jogar bastante Gostava, né? Nossa, até eu me acostumar em falar no passado O pessoal gostava bastante de jogar Batalha de Esquadrão com ele Por ser um mapa grande, né? Com bastante opções aí de avanço, né? Você podia avançar por baixo, por cima, pela parte de trás do mapa e você chegaria aí no centrão E também favorecia, assim, Recon, favorecia Sniper Eu gostava bastante de jogar de Sniper nesse mapa Porque você pega a parte ali das escadas, se você tiver um cover bacana Você consegue fazer umas kills, tem uma frag bacana, né? Então, na minha opinião, sempre favoreceu Recon Sempre favoreceu a classe Sniper E era um mapa muito bom Sempre rodava liso Depois de umas atualizações Começou a travar, né? Aí não passou mais a ser o favorito Dos BRs Porém, isso não é culpa do mapa em si É culpa dos desenvolvedores Mas não vou entrar nesse mérito Porque é meio massacrante você ficar querendo culpar fulano, beltrano Seu dispositivo, a sua internet Isso e aquilo Então, cara, é isso que acontece O mapa já não existe mais Então essa é a nossa sessão nostalgia Só não resta lembrança E claro, meu, se vocês realmente querem o mapa de volta Como eu vi muitos comentando aí Quando sai a atualização E perceberam que o mapa não existia mais Cara Vai lá Entendeu? Vai lá Faz uma petição Junta bastante membros da comunidade do Modern Combat 5 Recolhe as assinaturas E manda pra Gameloft Fala Gameloft Nós queremos de volta Entendeu? Se vocês quiserem A gente pode até tentar organizar isso mais pra frente Mas fica a critério de vocês Como o mapa novo tá se saindo Na opinião de vocês Na minha opinião não é meu mapa predileto Nem vai ser Mas tá ali pra ser jogado Então a gente joga quando ele tem Ele tá disponível, né? Mas claro, se eu posso recorrer a outros mapas Eu vou recorrer a outros mapas Então esse mapa Ele teve Um mapa tempo extra Voltando a falar do tempo extra Foi um mapa que infelizmente Ele teve uma vida curta Porque ele surgiu de uma atualização Ele não veio de forma nativa Né? Do MC5 Ele surgiu depois de algumas atualizações E saiu depois de algumas atualizações Então ele teve uma vida curtíssima No MC5 Infelizmente é o mapa que Menos rendeu Não sei por qual motivo Algum motivo interno Eles devem ter Verificado Mas cara Que nem eu falei Nós BR Amávamos esse mapa Não sei por que Tiraram ele E esse é o tempo extra Essa gameplay Eu gravei Nossa Não sei nem que level tava Acho que era level 70 Alguma coisa Mas mandei bem Eu gosto dessa gameplay E por isso eu tô Vou deixar ela dar Ela rolar aí no No vídeo Até o final Se você Cara Curtiu Já deixa aquele like Comenta aí Qual Tá com saudade Do mapa Tá gostando do mapa Conversão Quer fazer aí uma Uma petição Pra Game Loft Tentar reverter Essa situação Com a Game Loft Mano Deixa nos comentários aí Se você não é inscrito Se inscreva no meu canal Tô fazendo um review De todos os mapas Do Modern Combat 5 Todas as armas Brevemente armaduras Pistolas Etc Isso vai com o tempo E eu conto sempre Com a contribuição De vocês No mais é isso Tamo junto Sempre galera Valeu Falou Fui Veep Peuu 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 Obrigado.